Filho, eu não acredito! Tem uma bandida ali mexendo na moto! E o Hulk, cabeça longa, tá deitado! Sim, a gente vai ter que roubar essa moto pra devolver pro dono! Mas não é do Hulk, papai? Claro que não! Essa moto é de outra pessoa, eles roubaram! E agora a gente vai ter que roubar dos que roubaram! A gente é Robin, papai! É o Hulk da minha rechinha, não deixa eu esconder! Esconde! Eles são cegos quase! Cuidado de fazer barulho, o filho vai derrubar a lixeira! Tá bom, não, não, papai! Eu acho que eles só enxergam uns 70%, papai! Eles devem ter aquele problema do Peter do Ei Nerd! Agora vamos fazer o seguinte! Vamos pegar cada uma moto e a gente mete fuga dos PM! Tá, papai! Ele vai pegar e não vai fazer nada com eles! Vamos! Vai, filho! Corre! Sai, seus bandidos! Sai, papai! Ah, a moto é grudada, papai! Caraca, cara! Caraca, cara! Eu não tô acreditando, filho! A gente conseguiu... Nossa, a Swat tá atrás da gente! A gente vai ter que meter a fuga! Uou! Uou! A moto é que a Swat tá atrás da gente pegar, papai! Porque a gente é sensacional! Sensacional é pouco porque a gente é, filho! A gente é araclídeo! A gente já assediando, filho! Mas eu não tira a gente pegar... O que é que? E... 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 Olha o que a gente pode fazer parte, cara! E... 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 Toma bandido, cadê os polícia papai? Eu acho que... Ai, o helicóptero, helicóptero Melhor, vai, se mete no meio do mato aí qualquer filho Se mete no meio do mato aí qualquer filho Pode deixar papai Tô chegando, tô chegando Pera aí, eles dão toda a nossa cola, eles dão toda Nossa, vai me fechar na tua casa bandido Vai filho, vai filho, corre, corre A polícia aqui filho Corre, corre, corre Meu Deus, que loucura Que loucura, o pai tava enfiando num dedo aqui ó Yeah, que alucinante Uuuuh Tá na fuga do CN papai Que loucura filho, eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso Porque normalmente a gente ajuda eles né Mas é que eles são corruptos papai E agora, o desafio Se você for o Homem-Aranha, você vai pular do outro lado Pera aí, que desafio é esse? Papai, simplesmente por ser o Homem-Aranha, você tem que pular do outro lado do rio sem se molhar Então vai, vambora Esse é o meu desafio Vamos Eu tenho certeza que eu vou conseguir Quem que eu sou filho, fala quem eu sou Você é o Homem-Aranha Quem que eu sou Homem-Aranha Tirar uma soneca E ninguém pode pegar essas motos da gente Tá, eu acho que a gente vai ter que só Ah, pera aí, deixa eu ver se a polícia Ah, a gente conseguiu meter a fuga filho Toma Não explode Filho, a gente já meteu a fuga dos policiais Agora a gente tá seguro aqui com as nossas duas motocas Verdade Gente Eu acabei com o helicóptero Vai deixando o seu joinha nesse vídeo do seu amigo Homem-Aranha e do meu filho, né filhão? Sim, papai É, 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 é assim Filho, que nojo, filho Foi você Vamos dormir aqui, papai, porque eu cansei Vamos Ravela Ravela Você tinha falado que a gente conseguiria encontrar motos pra roubar aqui É verdade, botoninho Tem que encontrar o Homem-Aranha, lá, ó O Homem-Aranha tem motos e tem um helicóptero ali, mas ele tá em pé As motos estão grudadas no helicóptero Eu acho que a gente pode ir lá e roubar o helicóptero dele, o que que tu acha? Eu creio que sim, Ra, corre Cuidado, Flavina Ele vai perceber que você tá aqui Shhh Tá bom Tem dois Homem-Aranhas, o que que você vai fazer? Nada A gente vai devagarinho e a gente vai tentar roubar o helicóptero Você sabe pilotar helicóptero? Eu sei muito bem É com manchete Calma Aquele negócio aqui Calma, Ravela, calma Tá bom E esse, quem que é o Homem-Aranha de medalha? Por que a gente ia pegar o helicóptero? Por que as motos estão grudadas no helicóptero? Sobe 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 Seu lixo Nós pegamos o helicóptero, a polícia vai vir atrás da gente É Fica Pular Eu vou tentar comprolar o metade Eu vou tentar comprolar o metade Vai, vai Vai, vai Aqueles jogadores vão Calma Calma, calma, calma Pula a pedra! Pula! Não! Ele conseguiu cair! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Pega no ar! Vamos tentar pegar no ar! Peguei a pedra! Vamos! Aquele é meio que está agindo! Vamos! Peraí! Ai, Mutana e Ravenna! O que nós devíamos dizer para o Homem-Aranha? A gente vai ser preso! Não! Ai, vamos presas! Não, não! Tudo bem, senhores policiais! Obrigado, obrigado, obrigado! Eu não sabia! Os seus bandidos! Ai, Mutana e Ravenna, seus bandidos! Eu sabia! Bem feito! Que vocês foram presos! Está escrito aqui, ó! Prisão perpétua! Sabe o que significa isso, filho? Ah, eu sei, papai! Que eles vão ser presos por dois dias! Não! Gente, para quem não sabe o que é prisão perpétua, é quando a pessoa comete um crime tão feio, mas tão feio, que ela fica presa para o resto da própria vida! Caraca, papai! Aonde você aprendeu isso? Eu aprendi isso lendo o código penal e civil da delegacia de Tandy Shorts! Papai, mas pera aí! A pior pena de todas é a pena PM! Qual que é essa pena? Pena de morro! A pena de morro! Meu coelho! Quem faz o crime muito feio, vocês têm que morrer! Ah, esse homem-aranha não é nada! Ih, papai! Falou que isso não é nada! Aí, eu vou fechar e abrir essa porta, seu trouxa! Papai, eu não deixava! Você é o homem-aranha, papai! Leitinho, trouxe um presente para você! Bom, sorte que nesse universo que nós estamos, os policiais são do mal! Não é não, Bebê-aranha? É verdade, papai! Porque ele sempre persegue a gente, porque não fazia nada! É verdade! Mas bom, isso é um bom aprendizado para vocês! Eu espero que vocês tenham gostado! Pessoal, deixe seu joinha nesse vídeo, se inscreva e tamo junto! Yeah! Yeah! Uh! Oh, damn! Bem feito que eles foram presos, né, filhão? Com certeza, otários! Com certeza, seus otários! Vão pagar perpétua e ficar a rir de homens! E se botarem, você tem que ser tão bom usar! Tornozeleira americana! Tornozeleira eletrônica do Homem-Aranha! Yeah! Oh, yeah!